O Fluminense deu sorte, o Giovani sobrou pra ele, fez o cruzamento, a bola na entrada da grande área, chegou o Ralf, tem dificuldade, Gerson, duas chances e Cássio pega. Bom, o jogo começou com uma sequência de passes errados, de lances de batida e rebatida e com uma primeira chance do Fluminense. Não conseguiu cabecear, também estava o Edu Dracena no lance, agora o Fluminense pode armar contra-ataque, disparou o Gerson, segurou o Vinícius, a torcida quer pressa, quer o Gerson na correria, ele recebeu, vai pra cima do Petros, olhou pra área, fez o passe, a bola é boa, Jean chegou, chegou também o Wagner, nenhum dos dois finalizou. Nenhum dos dois, ó, posição legal pra ambos. Acho que o Jean não chegou a ser atrapalhado pelo Wagner, não, ele errou mesmo, né? Não, ele errou, eu acho que o Jean atrapalhou o Wagner, mas a bola era pro Jean mesmo. Mas se você lembrar, finalização, que fez o goleiro trabalhar, você vai lembrar de novo daquela do Gerson com um minuto de jogo. Jean, Fred, Vinícius, pode até bater, acertou o Fábio Santos, o rebote é do Fluminense, Wagner, tocou, pro chute de longe, agora sim teve que trabalhar o Cátio, no rebote, a bola da trave do Vinícius. Agora o Fluminense já finalizou logo duas, pra dar uma incendiada no jogo, é do ultracena, só me tira. Você vê. Foram o assunto do internauta no primeiro tempo, se eles são os dois melhores atacantes centroavantes do Brasil, o Casagrande disse que sim. E o Fred ajeitou pro Wagner, que faz o cruzamento, conseguiu o toque, o Fábio Santos não o suficiente pra tirar a bola do Gerson, o Gerson levou pro pé esquerdo, bateu pro gol, pegou o goleiro no rebote, Fred, de novo o Cássio! A segunda defesa, a bola do Fred no puro reflexo. Disputou e perdeu a bola pro Gerson. Lucas. Apertou o Petros, ganhou limpo o Petros, olha a chance do gol, vai sair o gol do Guerreiro! Gol! Pra fora! Pra fora! É, o cara tá falando com ele próprio, porque é inacreditável, né? Bem o Petros, brigou, ganhou e tocou. E aí um dos melhores atacantes em atividade no continente. E aí bate meio de tornozelo, meio de... Era uma chapa simples e ela veio... Sentiu o lateral. Fábio. Virou o jogo. Guerreiro saiu da área, foi fazer o cruzamento, pegou o rebote e não conseguiu botar força na bola. O Jadson. Futebol, uma Globo aqui é emoção! Botou velocidade, o Wellington fez o cruzamento. O Lucas chegou. Entrou, Shady! Aceleração, Wellington. Aceleração, Wellington. Aceleração, Wellington. Aceleração, Wellington. Aceleração, Wellington. Aceleração, Wellington. A CIDADE NO BRASIL